Hum, Césio Rondekoff, o cabeção de malhação surta e deixa muita gente de boca aberta na internet. Bloco Social começando. Só porque ela paga lá e fala que eu sou doente, só porque eu tenho cara de maluco mesmo. E resumindo, todo mundo aqui no Rio sabe que meu pai, no passado, vendia um pó bom, que era difícil de ter, entendeu? E aí, por isso que ninguém quer me ajudar, porque os caras querem que eu mate meu pai, entendeu? É isso. Por favor, da Atena, alguém passa esse vídeo pra Band, passa esse vídeo pra SBT, por favor, me ajudem. Danilo Gentili, eu não quero matar meu pai. Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Não manda pra produção, liga pra produção, fala que é muito sério, liga pra Polícia Federal aí da cidade de vocês, explica o que tá acontecendo. Por favor, porque aqui no Rio ninguém quer me ajudar. Ou eu vou, pra quem deu a parte da minha, ou eu mato meu pai. Tudo é com meu dinheiro. Por favor, a casa dela é com meu dinheiro, o carro dela é com meu dinheiro. Eu não quero ser internado, eu sou o maior de 18 anos, eu posso usar droga se eu quiser, na minha casa aqui, eu posso. Se eu não posso, é errado, né? Eu posso usar droga na minha casa, eu não posso usar droga na rua, a polícia vê, né? Não é crime usar droga dentro de casa. E a minha família quer me internar num lugar que só tem gente se escondendo da polícia, pra não ir pra cadeia. Eu quero ir pra cadeia, eu prefiro ir pra cadeia. Bolsonaro, por favor, me leve pra cadeia. Algum presídio aí da Papuda. Eu não quero ser em clínica. Não quero ficar em clínica. Prefiro ser preso. Eu vou matar o meu pai se alguma coisa não acontecesse, se alguém quiser, ninguém me ajudar. Já tô avisando. Isso aí vai dar fantástico, eu sei o que, o que que aconteceu. É isso aí que aconteceu. O Brasil é uma piada, todo mundo quer que eu mate o meu pai. Mas eu não quero. Deve ter um Bolsonaro, se ele tiver um tempo, e eu ver essa mensagem, ele pode já resolver isso aí, né? Falei com alguém federal aí, e aí acabou.